Sobre mais oportunidades na nossa coluna de emprego. 18 bilhões e 200 milhões de reais. Um valor e tanto, né? Esse foi o faturamento do setor de produtos e serviços ligados aos animais de estimação em 2011. Um aumento de 65% em relação a 2010. E a expectativa é que o faturamento passe dos 21 bilhões em 2012. Só no ano passado, esse mercado empregou mais de um milhão de pessoas em diversos setores. E aqui no estúdio, eu converso com José Edson Galvão de França, que é presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a Abin Pet. Bom dia, José Edson. Eles não têm ideia do dinheiro que eles movimentam. Eles já fazem bagunça na casa das pessoas, mas essa indústria realmente por trás do mercado de animais de estimação é surpreendente. E eu fiquei impressionada com uma informação. O Brasil é o segundo maior mercado nesse setor no mundo. Exatamente. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. E o principal impulsionador desse mercado é de 101 milhões de animais, que é o segundo maior do mundo. Uma população gigantesca. Um para cada dois brasileiros. É verdade. A gente já tem quase 200 milhões de animais. E o que nos leva a ser o segundo maior número de gatos do mundo também, não só em faturamento. Cães e gatos. Perdemos só para os Estados Unidos, que é por volta de 400 milhões. Lá é um para cada americano. Um animal para cada americano. Esse aumento aí no faturamento de 65%, desculpe interromper, é realmente um número impressionante. Eu convido o senhor, vamos ver os detalhes do faturamento desse setor no ano passado. Olha só os números. Faturamento de 18,2 bilhões de reais. Isso em alimentação, 46% desse valor. Em venda de animais, 33%. Serviços, de uma maneira geral, 11%. Equipamentos, acessórios, né? Aí entra a coleira, o pratinho, a caminha, 5%. E remédios e veterinárias, 5% também. O que é um número impressionante. Quer dizer, é muito mais com a venda do animal, com a indústria do animal, do que realmente com o tratamento médico, vamos dizer assim. O principal funcionador desse mercado é exatamente o reconhecimento da importância da relação do homem com o animal. O respeito, né? Melhoria de qualidade de vida e o respeito e os cuidados que se obrigam a quem passa a ter um animal em sua casa. E o segundo ponto é a mudança da estrutura social brasileira. Ou seja, a longevidade, mais idosos, mais casais com menos filhos, mais casais sem filhos. Isso nos leva a procurar uma opção. Claro, e o bichinho de estimação faz uma companhia. E o bicho é a companhia, é o lazer e outras funções hoje muito importantes, que é a terapia, né? Que é usado hoje para muitas atividades. Como a gente estava falando, né, senhor José Edson, esse mercado não para de crescer. Aqui no Rio, as oportunidades de emprego nessa área estão surgindo em vários segmentos. Clínicas, hotéis só para animais de estimação e até assistência jurídica. É tanta procura que alguns estabelecimentos nem conseguem atender a toda a demanda. Vamos ver a reportagem do Fábio Júlice. Um tratamento diferenciado, moderno, com muitas possibilidades. Um clube para atendimento de animais que fica em Copacabana. Além dos consultórios, conta com laboratórios de análises clínicas, centro de terapia intensiva, CTI, com veterinários presentes 24 horas por dia e equipamentos sofisticados para exames auxiliares, como a ultrassonografia veterinária. Além desses exames, nós fazemos tratamentos dentários, entre os quais são os tratamentos de canal, algumas restaurações de resina composta, quando ele já é fraturado, e alguns tratamentos de gengiva que são de incidência maior nos caninos e felinos. O clube tem até assessoria jurídica. 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 O clube tem assessoria jurídica jurídica. Tchau, tchau. 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 Tchau.